Então, ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro. E é nóis, hein, doidão. Ei! Bora, bora, bora. Packsada, tropa. Packs? É mesmo? Ali é pack do bota-bota, com pressão, tá ligado? Tapa na cara, dedo no olho, gritaria. Ai, não sei o quê, arranhada nas costas. Aqui é onde o filho chora, a mãe não vê. Ai, caralho, vambora. Aqui, revive com duas moedas? Aqui, revive com duas moedas? Aham. Vou fazer plinco, velho. Já vou caí no plinco aqui, tem dois na esquerda do labirinto ali, deve matar os dois já. Vi dois solo ali. Que isso, tropa? Que isso? É mesmo, é sério. Puta que pariu. Velogia também. Tá telando, mano. Vem que o teu roupa vai terminar. Velogia já, velogia já. Olha os moleque aqui, viado. Tem aí no labirinto, dois no labirinto. Comigo, comigo, comigo. Aqui dentro, tropa. Não, não tem ideia. Mataram um, mano. Tá telando aqui. Deitei um aqui já. Que isso, mano? Porra. Tá telando, tropa. Tá telando. Pelando o que, cara? Acabou de cair do paraquedas, miserável. Salva aí, mano. Salva aí, naribudo. E nem moeda, feio. Eu tenho três moedas. Tem que ir mais aí. Ei, gurilo, o cara tá vindo aqui na esquerda, na direção. Cara aqui no meu pé. No meu pé, meu pé, meu pé. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro comigo. Ai, nossa, uma puta, ó. Boa, não, Bruno. Ei, cadê os outros? Eu fico com as coisas dessas, meu Bruno. Tá querendo? Aham. Vou jogar por fora aqui, ô... Calma aí. Chegou, 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 chegou. Dar de vida aqui. Pega, gurilo. D-18, gurilo. Mata, mata. É, que eu pimei ele a doizinha, a doizinho. Bate na cara dele, chama ele de safada. É o complexo. É o complexo, botou. Empana, complexo, empana. Tira, tira, tira. Chegou, chegou. Chegou outro, complexo. Chegou outro, irmão. Tem bala. Ralei, 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 ralei. Não, não, dá a linha na pipa, a linha na pipa. Ralei, ralei, ralei. Vai, Bima, vai, Bima e salva o monstro. Eu vim pra Bima, eu vim pra Bima. Vou fazer um plinco aqui, vou fazer um plinco aqui, velho. Vou fazer um plinco aqui de cima, no Brux. Já cai nesse aí de baixo. Ó, peguei um. Tô caindo um plinco aqui da loja pra salvar o terror já. Beleza. Já vou pegar outro aqui na casa L aqui também, ó. Fala pra cá, já comprar o barracão aqui, ô... Já é. Vou colar aí. Essa sniper aqui, não sei se eu pego ela, a nova aqui. Pedra. Ela é horrível? Horrível, velho. É uma que parece a VSS, cuzão? Hã? É uma que parece a VSS? É, essa aí mesmo. Cadê o complexo? Comprar a chave do barracão que tu falou? Toma aqui, ó. Uma daqui também. Tem mais deixar? Eu tenho aqui, acho que vai dar pra comprar. Vamos se arvando aqui. Vambora, minha tropa. Quebrar, Will. Aqui, ó. Chave do barracão. Cara, ele vai abrir isso aí, isso aí mesmo, né? Vamos mesmo? Já pedo os moleques, então bora pra aí mesmo já na loucura. Outro, eu preciso entrar, pô. Então foi? Três Scar, três pra nós. Cola aqui, cola aqui, ó. Vem o barracão pra nós. Ô, papai, já tá mech. Já tá mech. Eu vou pegar uns clink aqui, compa, pra nós ficar com... Como faz me rir. Ficar muito grande. Caralho, complexo. Tô vendo daqui que esse barracão tá velho, é um pra nós, mané. Mano, não tem uma arma, não uma arma. Tem uma AK 98 ali, ó. Pra botar esses verditos. Não, aí tem uma AK, e aqui tem uma MP5. Viara, que tristeza. Abri essa pô aí aqui mesmo. Barracão tão triste mesmo. A hora que eu salvou aqui foi esse colete 3K4 aí, mané. É, o equipamento salvou demais agora, filho. Aí, ó. Tem uma grossa. Tu quer pegar? Quer pegar essa grosinha aí pra mim ver? Tô com a... Pegar na grossa? Quer? Quer pegar? Quer pegar? Quer pegar? Ele gosta, ele gosta, até hoje. Porque o moleque tá tapadinho. Só vou pegando a mão, filho. Não importa a manha. Cadê? Compre uma AK saí, terror. Tem moeda não, queria. Tem mesmo? Tá do lado da loja. Vou comprar o portal aqui, filho. Aí, ó. Factório aqui em cima. Prato. Vambora. Viu o que lá no drop, né, bro? Viada, SVD, Y, mas eu dropei Rambona lá. Rambona velha. Pegar esses caras aí bolados. Achei outra chave de barracão, mané. Se passar. Muito mech, muito tega. E a bala tá voando aí, mané. Esse cara tá em cima? Não, tá embaixo. Eu acho que tava off ali. Não, não, tá correndo. Ele tá correndo pra caralho. Vai lá pra Macelec. Vai nada, vou pegar ele na curva, filho. Eu vou flanquear já, filho. Vou correr. Já arranca o crânio dele. Ainepah mandou dois reais. Tá correndo, correndo, correndo. Eu não tiro ele, velho. Mano, fazer portal lá, por causa disso. Essa nova HWK é rapidinha até, mano. Aí, boa. Vou comprar outra, hein. Muito gelado na escola, ô, tem, mano. Ah, tiramice. Mais da escola, irmão. Contigo não. Em cima das coltas, cara? Bora, bora. Ó, a caça tá atrás, mané. Qual foi? Não usou, não usou, não usou, não usou. Já vi, já vi, já vi, já vi lá. Não usou porque não teve oportunidade. Boa. Teve seis no outro. Tem moeda ou eu aterrou? Quantas? Ah, porra. Lá para fora de alvo que eu tomei aqui. Você deu um balde lá. Você deu um balde lá. Você deu um balde lá. Eu dei esse forte, eu dei esse forte lá. Ajuda, tropa. Ajuda, ajuda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O gelão lá. Gelão verdão, mané. E eu vou subir no complexo. Aí é ruim, aí é ruim. Ixi. Dá bom, dá bom? Ixi. Não vai dar bom aqui não, complexo. Eu não tô feliz aqui não, mané. Eu voltei já. Eu não tô feliz. Eu não tô feliz aqui não, velho. Voltei. Tem cara aí, meu. O set no outro. O Melmo, tá pulando aqui. Um tiro ele. Deitei. É o time dos caras aqui. Simula, 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 simula. Simula, simula, simula aí. Vamos dar um portal line de bosta, mandou dois reais. Ele vinha uma vista. Tô rindo lá, no trapo. Vai, vai, vai. Tá chegando, Fabrega. Viado, não. Ah, não pega o portal, mané. Hum, lá dentro, lá dentro. Mas tudo que é lado, viado. Aqui embaixo. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vou voltar pra salvar o moleque melhor. Deixa eu pegar esse por dentro aqui, tá bom. Caralho, completo. Tomei de carnaval, você chegar um antes. Se pegar um clique, eu trago os dois. Se pegar um clique, eu trago os dois. Tá bom, enterrosada. Tem um aqui em cima, velho. Ah, ah. Ai, ai. Trouxe os dois. Tem cara aí, viado. Isso que tem que tirar uma arma, loucura. É isso, mano. Não, tem um time inteiro em cló aqui, mané. Tem um time inteiro. É fraco, cara. Que isso, gorila? Que isso, gorila? Eu fodo. A dida dele enterrou. Esse boteco desgraçado se instala o jogo, satanás. Empanou, panou, pera. Diferente de jogar com esses caras e jogar aqui. Mais dois segundos eu te comprava, aterronou. Baratinho já, mané. Deixa eu ver se eu achar uma moeda pra te pegar. Tu vai voltar, pô. Tu vai vir pro abraço. Tu vai ser o quê? Tu vai renascer. É isso, é isso. Tem mais prazer ou não? Tá tentado. Aterronou, será? Caralho, não tem que arrumar a moeda. Tem. Tem, tem, tem. Pegar que chuguei. Joga pra lua, joga. Pô, bota o passeio pra voar. Joga pra lua que é sucesso. Cara, eu tenho dois caras. Acho que é um time inteiro em cló aqui. Pera, eles estavam na escola. Eles estavam na escola ali. Olha lá. Três, 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 quatro, 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 quatro. Cadê, não? Eu compro na loja ou tu vai compro na loja da portátia aí? Não, dá não, dá não. Na portátia não dá não. É, tem que ser normal. Tem um... Um aspecto aí não, Lúbrio, pra jogar pra lá? Tem nada. Tem lance. Esse lance eu quero, pai. Esse lance eu quero. Conhece o gato? Conhece o gato? O lance que ele jogava daí, em cima da Factory? Eu que ensinei ele. É o homem porra. Vai esse lance aqui na lojinha, ô. Já vai pra mais lá, tem um pra me salvar. Vai ser você que vai ser revivido aí. Vai descer aqui ou não? Eu escolhi, eu, guri. Guri, vou, vou, vou descer. Pensa aí, pensa aí que a gente não, bro. Não, vou descer não, vou dar linha então. Já, tem cara com nós, velho. Vou te falar, a gente tá em cima aí, no brufo, bro. Tá em cima, tá em cima. No terraço, tá ligado. Usando o portal com sua porra esses caras, velho. Vai na frente, na frente, no brufo. 10 capas, faleceu. Boa. É o Gu, olha. É o Gu, é o Gu mesmo, olha aí, Gu. Já volta pra porra dos caras aí. Tem duas, tem duas, tem quatro. Eu tenho quatrocentas, toma a quina, no brufo. Tá contando demais. O cara é aqui na quina, no brufo. Ele lança nele. 7. Salveu. Morreu lá. Pula, porra, pula. Já quei isso, ó. O cara já tá aqui na frente, cuzão. Tá rilando aqui comigo, velho. Ele voltou pra cá? Voltou não, viado. Eu tinha metido ali, empaque. Boa. Se esperar eu chegar, fudeu, hein. Merdeleu não acerta. Tem uma hora pra pegar ele ou não, bro? Tá de uma hora daí, salva na lojinha. Então, quem entra essa aqui, ô, Gu. Dropa aí, dropa aí, dropa, dropa, dropa. Eu vou na portátil, não sei se na portátil acho que dá pra salvar ainda. Pegaram o portal, estão pegando o portal, trocando o morro. Pra onde, pra onde, crio? Não sei. É pra ir pra vocês ou é pra cima, sei lá. Tem um portal aí. Tá daí, ô, na direita. Tem um lance de três bala aqui ainda, quer, crio? Tem cima de faca, tem cima de faca. Cuidado, tem três bala, quer? Quero mesmo, quero mesmo. Tem três aqui. Bora, complexo. Não sei se eu estico pra vocês aí. Jogo pra rim. Caralho, tem um cara aqui na loja já comigo, hein. Tô sem kit, viado, o cara me arrebentou. Tentar esticar pra vocês de ontem. Tá ali na loja, ele. Vou tentar encostar ali, pegar um super kit na loja que eu tô sem. Cadê ele com a marra dele? Tá na quina, tá na quina aí. Tá fora, vai tá fora, não vai tá aí não. Amassou o ombro, boa. Direita, direita, a tela no meio. Carro em vindo, um carro em vindo. Um tiro, um tiro, um tiro. Que isso, viado? Dropa aqui de carro, troca. Peguei, guri. Peguei pra lá. Bora ali com o meu brum, muita gente com o meu brum. Vem, guri, drop. É isso, negozado. É isso aí. Você viveu o game, pô. Esperando granada, ô gurino. Mano, você é em cima de faca. Pula, pula, você é em cima de faca agora comigo. Cuidado na costa de vocês. Cuidado com as tazinhas. Ah, não tiro. Morreu, boa. Só salvar. Valeu. Eu venho aqui em cima de faca. Que assim, é vivendo aqui. Aí tem outro em cima. Dale, dale, dale. Caralho, núcleo de quatro. Eu tenho que ir nesse aí, de bom. Sai, 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 rouba. É mesmo, rouba, mas não tem aí não, filho. Vale essa aqui? Bagulho, deixa o bagulho. Vale, 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 vale. Vale, vale. Não vale bastante trogon e anti-matéria. Viado, eu tenho uns peitinhos pra nós cair aqui lá. Joga lá, joga lá. Vou atacar aqui, é só bugar ela. Ela não é mais bugada, não. Não se reset pra nós, filho. Essa aqui eu fiquei de exemplo, gente. Tô sentindo. Caralho, mané. Você ficou, mané. Fiquei, fiquei, fiquei. Cara, aí na esquerda. Vocês viram aí no skipinho? Aí, pezinho, pezinho. Tá sem bala de ar, mano. Tá aqui não. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo, cê-pá. Tá embaixo, né? Eu chutei aqui na esquerda mesmo, gente. Colégio lá. Ah, esqueceu isso aí, meu. Mano, não morre esse filha da pô. Vai morrer num facão, desgraçado. Toma, no facão. Tem cara lá no colégio, mano. Tem no colégio, ó. Tem loja, tem loja também. Mata loja, mata loja aí, ó. Subi no loja, subi no loja. Ó, minha habilidade tá carregando. Eu vi loja também, velho. Em cima daquela casa branca. Tá tirando embaixo aí. Não, colégio aqui eu não vi não, hein. Tá minha, tá minha. Moleque, tem muito peito nele. My mate, cê tranquilo. Ih, morreu, morreu com o gelado aí. Também debaixo, debaixo vai subir. Ah, qual foi, mano? Tem um aí, tem um aí. Boa, boa, boa. Tem um aí embaixo, velho. O que é isso, tropa? Tem um aí embaixo de tua, complexo. Tem um aqui, que tava na redor da casa. Matei lá da diretona. O de baixo nem tá tirando silenciada. É, matei lá do repórter. O repórter já foi solo. Tá tudo na casa aqui, amendozada. Tem uma tropa aí mesmo. Tem uns caras aqui, ó. Marquei. Tem uma ajuda da mole aqui ainda. 151. Vem cá, tropa do Leleu. Vem cá, tropa do Leleu. Vem já. Vem atrás da árvore ainda, na mexicana. Ah, lá atrás da árvore, teu. Vem atrás da árvore. 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 Vem aqui, matei aqui. Ah, tem um farol. Farol, farol do... Que é os tudo, né? O lado tá me despeitando aqui no... Em cima do farol. Em cima do farol. É? Beleza. Sei lá o nome. É mesmo? Aí mesmo, Terro. Aí mesmo, Terro. Tinha um cara aí. Viado. Você bateu embaixo também? Batei embaixo, né? Que bom, guri, mano. Acopou, brotou também. Eu acho que ele me divestiu, Terro. Aí embaixo, aí embaixo, Beto. Caramba, meu. Derramei. É aqui embaixo, na frente dele, Terro. Ele tá... Cai não, viado. Pulei, pulei, foda-se. Pulei. Caralho, moleque. Que pica. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Vou cair em cima do cara, Feira. Com certeza, com certeza. Com certeza. Ainda pergunta? Não sei de nada, sei de nada. Tropão, mó tropão. Tá mó tropão mesmo, cai mauzão. Eu peguei o que aqui, filho, pra nós. Peguei, mas eu vou... O que é isso, fiado? O gelo quase o menor. Qual foi? Tira aqui, troca. Deitei, deitei o daqui, troca. Tem cara aí com fleca. Já foi. Aqui, o rito. O sol da caixa amarela, que vai salvar a tropa. Aí, ó. Tá rastejando, viado. Na lesão, tá aí. Na lesão, tá aí. Tem um comigo aqui. Tem um doido pra feinar. Tem um doido também, Peter. Tem um doido também, derrobo. Casar branco. O boot tá aqui, tropa. O que é isso aqui? Tomei daqui da janela, mané. Tô indo no boot, hein, tropa. Mandei muito dele aí, nobres. Mandei muito feito nele aí, nobres. Calmo, calmo, calmo que eu vou chegar. Tô rilando. Mais feito ainda. Calmo, calmo, calmo. Tem, 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 tem. Tem um doido também. Tem um doido também. O doido tá caindo, ó. É o treco? Pega, 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 pega. Tá ouvindo, ele tá vindo mesmo. O boot tá caindo comigo. O boot tá caindo comigo. Pega, 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 pega o passarinho, porra. Cadê o gorila? Ele caiu ali na direção de que o Brasil é baixa. Ele virou, virou, virou. Foi mesmo? Aí, segundo time de baixa. Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. Bota a cara aí, meu irmão. Da casa branca. Bora pegar, bora pegar esse soltar aí. Um tiro, um tiro. É só tapa. Matou de morte morrida? Casa amarela também. Ali é Iris. Iris, Iris, Iris. Não, tá carregando, tá carregando ainda. Tá descendo. Tô lá, pô, rapaz, tá maluco. Derrubei o teu lá, que eu vou derrubei. Derrubei o teu lá. Deitei o Damoco lá, tropa. Casa amarela lá embaixo. Deitei também, tropa. Tem mais um, tem mais um na janela de cima, tropa. Que isso? Tá aqui o contor da esquerda ali. Ei, eu ia. Tem cara aí, não. Tá no Harry Potter, embaixo do Harry Potter na direita. Embaixo da cerquinha. Foi. Foi direto, foi direto, primo. Tava meio kill, viado. Dá roubada. Passarinho, passarinho no meio, tropa. Pô, tá bom. Dá um tiro, dei dois chapos. O passarinho também. É ótimo. Eles piquem, né? Passarinho dado, não se olha os dentes. Ih, porra. O complexo matou, não falou nada, não. Lá embaixo, colégio. Colégio lá embaixo, marquei. Ei. Doisinho, doisinho correndo ali no aberto. Caralho, eu tomei tiro de alto. Deitei e cinquenta, deitei e cinquenta nele. Caralho, de onde esse cara pegou? O colégio tá onde? Tá onde? No gelo? Tá no marcado, cara. Tá no marcado no gelo. Tô chegando. Tem que receber também, hein? Viado, tô atrás do... Derrubei, derrubei. Já relaxa, derrubei. Já relaxa. P***, fico buscando os caras que usam no ires assim, tropa. Derrubei, derrubei. Aí, ó. Usa eles aí, pra ver se eu não cego bolado. Pô. Isso aqui tomou na cara, viu? Não, deixa pra mim, deixa pra mim. Aí, alpa aí, alpa aí. Larguei alpa. Não, 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 não. Já tá no porte do homem. Já tá no porte do homem. Tinha bala, tinha bala não, mano. Fechou fraco, complexo. Ih, marcaram nós. Eu comprei, eu comprei, eu comprei. Vambora, vambora, fazer eles zerarem. Vem um carro aqui, eles tá fudidos. Eu ia atrás. Vai, calma, os cara. Calma neles mesmo, filho. Tá subindo na montanha, cara? Tá correndo, mano. Ué, minha habilidade... Essa menina bota aqui, filho. Eu que dropei, ô, gorila. Não jeito. Cadê? Espera nesse jeep aí, terror. Calma, calma. Porra, senão tu ia ver esse jeepão pegando fogo rápido. Ih, alô, alô, alô. Bora, bora, bora. Ah, tudo é quilminha. Pula! Tirei nesse aí também, terror. Tô puxando aqui pra lá direitinho. BATAL. Tirei em cima da casa. Tirei em cima. Bota a cara aí, mano. Vai botar a cara? Ah, qual foi? Você tem que quiser. Você tem que fizer a pulona da casa. Certo, 15. Tá comigo um tiro, tropa. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Religiou, velho. Quanto dinheiro você tem pra salvar na portátil? Tem moeda não, tem 5 moedas. Tá afundando, tá afundando aí. Boa, boa. GG. Calma aí, que isso, rapaz, que isso, rapaz. Oxe, tem cara comigo na igreja. Na igreja vem aqui, o cara solta até agora. Ih, tá miradão em mim, viado. Miradão, miradão. Busca ele. Eu atropelo ele, tá? Parece que eu expondo a vida dele. Quase que eu faço merda, moleque. Caraca, garagem. Em cima do Harry também. Três caras. Ganache também. Três caras. Ganache também. Ganache também. Opoio, opoio. Esse. Traje de caminhãozinho lá, meu nome. Tem um no Harry Potter também, em cima do Harry Potter. Constante. Tropa, ajuda, tropa. 85 no outro. Que isso? Caralho. 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 Tomei em cima da montanha. Tomei em cima da montanha. Quatro caras em cima da montanha. Pedrão. Cliquezinho, terror. Caralho, fodeu. Muita gente já é em cima, velho. Geral, você tem coração? Vazar aqui por trás. Caralho, tu tem, guri. O cara já voltou, já. Não, não tem coração, não. Tem nada. Os caras já voltou, eu tô falando. Ah, então beleza. Então beleza. Beleza. Ah. Eu ia cair nos blink aqui, velho. Explica o que passar vai aqui, pô. Ah, tem cara aqui no negocinho aqui, mané. Mas vou ficar aqui marcando, filho. Colocada. Salvando o azulzinho de maluco. Vocês têm o que passar vai não? Tô me ouvindo aí? Ah, dois caras comigo me rushando, dois caras me rushando aqui Quantos? Quantos? Ah, vários, vários, filho de cara Tem como salvar Pode ajudar? Pô, dei capa ainda nele, quatro caras, terror, quatro caras Daria na pipa aí Não dá pra salvar não, né? Que o viado Portátil? Portátil nem tem, irmão Gorila Não, é o terror, né? Terrorzinho vai pisar no coração ali, bonito, menino Não se acostuma não, hein? Hum Já pra mim sair daqui tá impossível, velho Tá arregaçando aqui, ainda chegou mais gente, ó Ah Aí é foda Relaxa, gorila Se tá ruim agora, depois tá pior Capturando o ponto de... Tá tranquilo, tá todo mundo lá, pô Aqui é ele, troca, cara ali Não é não, velho É sim, filho Tá maluco Tá maluco Tá maluco Dá as costas aí, filho O cara ali também na frente, pô Dá lapada nele, dá lapada Vou pegar a plinco, troca Dá pra nós abrir esse barracão aqui Que vai ser... Vocês caem aqui É isso, filho É coisa linda Vai deixar grandão Pô nem pra cair na loja de arroz ali dentro de golfe Na pistinha aí Boa! Tá afundando aqui mesmo Vou pegar uns princo aqui mesmo Joguei pra cá também, troca Tô daqui, filho Até que essa sniperzinha é boa, nova Gostou, gostou, complexo Um cara dentro do galpão da loja, mano Revivido, 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 terror Tá na... tá na atrás de um murai, terror Vou dar os copos de cá, galera Uma batalha Um muri no combadão De tudo Sequência de tapa na cara, backtrack Porra! Oh my god Tão um monte de tiro de alp Desabilitado Quantas medais daí, terror? 12 8 Comprei, comprei, barracão Comprei, comprei Mesmo, não abri o bar... Ah, tacão aí em cima, né? É, fazer a boa pra gente Vambora Barra Kelsos! Chama ele, papai Cadê essa mochilinha aqui? O que eu quero Obrigado Não tem nada Tem bala de alfa Tem alguém de alfa aí? Pô, só... Acho que é o terror Ele tá de alfa Só o tanissa Tô meca, tô meca Mano, esse barracão aí Tá vendo que isso? Nada Cadê? Vamos meter o nadas? Não, isso aí veio nada, viado Não, até eu de bico Não veio nada Achei que tava até aberto Já esse barracão aí Pô, pelo amor de Deus Ah, ela tem rosada Porra, não tá adiantando, né? Aí eu tô meca aqui Filho de luxo Gel pra porra também Pelo lado, tá de alfa Coria de quadra? Sobrevivendo Ele tava vivo, é Tá molinho, tá molinho pra ele Não, pô É que se eu só passei no dobro É que se tivesse ruim, mané Cara, casa branca da direita e na esquerda também, tropa Nas duas casas, a branca tem Vocês tem quantos moedas aí? Tô com 600, tô com 600 Pega o drop aqui? Aí, ó Dropa duas aí, dobras Aí a gente pode usar o portal aí voltando pra lá, mané Da casa branca Tô, tô, tô Moeda? Tá tudo cheio aqui, esse cara Tropa Mas eu não tinha mostrado na direita também Tem um tigelo pra caralho aqui na esquerda ali, ó Vou usar o portal, cron? Tô caindo e botando o portal Tô descendo pra baixo, garagem Mas tem cara caduindo Empana a casa aqui, empana a casa, tropa Comigo Casa branca Roxa, lojinha roxa Deitei, 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 lojinha roxa Capou também Tem réi pôr também, terror Réi pôr também, você, terror Vem, caralho Vem Um, um, um Deitei um aí, tem um aí, marcado Na moco, terror Passa no, terror Capou também, capou também Joga aí, crio Pô, 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 tropa Vem, 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 vem Dá pra falar, vem rápido Mano, vamos tentar aí, vamos tentar aí Vamos tentar aí Quebra não, mano Quebra não, qual for, mano Qual foi? Quebraram Vou quebrar no gel Na direita aí também, mano Porra, não é possível que esses caras tá tudo trancados no mesmo quarto aí, não Tá trancado Não deu o dash aí Passou aqui pro outro lado Vira no outro, vira no outro, vira aí Vira, vira, vira Gorila pegou, gorila pegou Eu fodo ele, pô, eu fodo ele Pegou bolado Porra, muito feito que eu dei nesse garotinho Seculete aqui, seculete aqui, menor É isso, salvou, salvou, salvou Ó, o doidão de 12 Dei babosada nele, um tiro, um tiro Deitei Pega, pega Ê, tropa Só se vocês quiserem salvar também, né, tropa Na lojinha ali roxa, pá Tá querendo vir, tá querendo vir Mas tu tá querendo vir Com certeza, né Joga comigo, joga comigo Tem um portal, tem um portal, tem um portal Quem não quer dar um tiro, fala pra mim Ele não quer, tome aí Casa branca tem, viu, tropa Pézinho aí, viado Pézinho aí, viado Pézinho aí, pés Pézinho aí, pés Ele botou o portal pra algum lugar Que eu não sei pra onde foi, não, hein Pô, tá brincando com o gorila, filho Pô, no gorila pegou a boba Embaixo da casa branca tem Dois caras, dois caras embaixo da casa branca Casa branca também tem lá Vão levar, moleque, botou esse portal Então casa branca, derrubei o do casa branca lá Derrubei o do casa branca Derrubei outro Muito aquilo no chão, viado É tudo minha, é tudo minha Vão pegar minhas kills, vão pegar minhas kills lá, filho Pô, tô sem bala de alf Não Pô, deixei de alanguissada pra perder a perder todas as kills Pô, metendo no maior parcozão, hein Aí esse cara bolado Pô, carrega aí Viado, acho que tá de mini uso, cuzão Valeu Pistola aí 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 Tem que carregar extra aqui, tô Tem que carregar extra Tô rilando, tô rilando no kitão, troca Tá aqui no repotter, tá aqui no repotter, rapaziada Atirei carro errada Põe o pariu Deve o repotter também Carolei, viado Atirei um cara de visão Deitei, deitei, tem em cima do repotter Deitei em cima Boa Tem que carregar no kit aí na frente Tem que carregar aqui embaixo de mim Tem que carregar aqui embaixo de mim Ó, marcada aí, marcada aí, marcada Ah, na garagem Cara aqui na garagem também Direita, gorila Tem que carregar em cima da casa branca também, ó Top Pulou, 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 pulou aqui, troca Um tiro ele, um tiro, um tiro Boa 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 Tomei um tecão, troca, negativa Capa, tomou capa ali, menos 100 Eu volto ali o porradão Ah não, foi o cara da casa branca que me quebrou, né Lixo Trancou, trancou aqui Tem dor maluquíssima de mim Em cima do telhado, a casa amarela tem dois de cara, o complexo Atrás de tu Ah, mano, como é? Oxi É isso aí mesmo Ah, varu com o íris, viado Demole, mano É ele mesmo Ei Matamos quanto? 11 Ah, matamos bem É isso, matamos bem até, viado Tchau Tchau Tchau